Tinha importante a sua pergunta e esse gosto que eu tenho pela política começou logo na minha juventude, quando nós olhávamos para os nossos jovens, meus amigos de infância da ocasião, e nós não tínhamos uma área de lazer, nós não tínhamos uma qualidade de vida necessária para o nosso lazer. Então eu vi que bairros e regiões que tinham seus vereadores, tinham suas praças, tinham seus campos de futebol, tinham várias atrações e eu vi que era necessário a gente formar um grupo, formar uma união para poder tentar disputar uma eleição, para tentar trazer isso para a comunidade. Então, da primeira vez eu participei da eleição, para poder saber como é que é a entrena política, para entender o funcionamento disso, na ocasião eu tive 237 votos, e naquela eleição de 2004 eu percebi que todos os que foram eleitos eram líderes comunitários que atuavam nas suas regiões. Então, eu pensei, para me ser um candidato a vereador e tentar trazer melhorias para a nossa região, eu tenho que ser um vereador, eu tenho que ser um líder comunitário. E consegui alcançar e ser líder comunitário e comecei a trabalhar atualmente nas políticas públicas de base, buscando melhorias, qualidade de vida para toda a nossa gente, toda a nossa região, reivindicando diversas obras para a nossa região. E em 2016, vinha candidato novamente, onde eu tive 1.091 votos, passou de 237 para 1.091 votos. Foi um avanço bem grande, né? É, já deu um avanço bem expressivo. E, apesar da desistência de muitas pessoas, nós não desistimos, continuamos a luta, porque a minha intenção não é ter status, mas a minha intenção é ter poder para poder conquistar. Então, nós mantemos o foco, mantemos o foco, continuamos trabalhando para a comunidade, e vim candidato em 2020, como vereador, onde nós obtivemos 1.426 votos, quer dizer, já houve outro avanço, e mesmo eu perdendo por 102 votos, nós não desistimos, continuamos a luta. No ano de 2022, vinha candidato a deputado estadual, com a cara e a coragem, Netinho, enfrentando leões com a cara e a coragem, e conseguimos aí ter 2.951 votos. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas, a todas as pessoas que acreditaram em mim, que acreditam em mim, que acreditam na minha fala, sem mentira, sem enganar as pessoas, porque tem muitas pessoas que gostam de ser enganado, e eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, sempre falando a verdade, e eu fico feliz, Netinho, porque todas essas pessoas que votaram em mim nesses anos todos, votaram porque acreditam que nós temos projeto, e que nós temos trabalho, e que eles sabem que nós queremos ver o desenvolvimento, não somente da região, mas como de toda a nossa Cariacica.